Oi meninas, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês 36 dicas, truques, segredos de maquiagem que toda menina deve saber A maioria dos truques eu já conheço, já utilizo já há algum tempo Outros são novos que eu descobri agora, então a gente compartilha tudo aqui com vocês, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de dar o seu like aí pra mim e compartilhar também nas redes sociais Agora vamos lá conferir as 36 dicas, truques e segredinhos de maquiagem A primeira dica é cílios sem lambança, ou seja, você vai pegar aí uma colher aí da sua casa, da cozinha E vai usar o cabo da colher para não melar as pálpebras com seu rimo, com sua máscara de cílios aí favorita Então você vai melar o cabo da colher, mas não a sua pálpebra É praticidade total meninas A segunda dica é para as meninas que gostam, amam cílios bem curvadinhos Você vai precisar do seu convex claro e do secador, porque você vai pegar o secador e vai passar assim na borracha de leve E antes de utilizar nos seus cílios, você vai testar primeiro no seu dedo para ver se a temperatura tá ok E só depois passar a máscara Vocês vão ver que realmente vai ter resultado e vai ficar bem mais curvadinho nos cílios com certeza A terceira dica é para ter cílios volumosos, ou seja, bem cheiros Você vai precisar do seu rimo aí queridinho e pincel para aplicar o pó nos cílios Você vai pegar, passar a camada de pó, depois vai vir selar com a máscara, passa de novo o pó Sela com a máscara, com o rimo, né? Até chegar no ideal ali que você achar que o olho ficou bacana Mas dá uma diferença bem legal para quem assim não tem a manha dos cílios esportícios, sabe? A quarta dica é para as meninas aí que tá com aquele rimo queridinho que ama E tipo, ele já tá duro, tá ruim de utilizar Então vamos renovar aí Para renovar, vamos precisar de um demaquilante bifásico Ele super joia, qualquer mãe, mas quem contém a óleo é importante Você também pode utilizar um bio-óleo, que é um óleo natural, um óleo excelente E também soro fisiológico Você vai botar algumas gotinhas no seu rimo, na sua máscara Vai mexer, até ver que tipo, ficou legal a máscara do jeito que você gosta, tá? Vai adicionando uns poucos, só não poder deixar ela muito molhadinha A outra opção é você aquecer elas Aí no caso eu tô com a caneca, né? Já com água morninha, eu vou colocar dentro É importante você cobrir assim ela bem Não precisa ser até o topo, tá meninas? E deixa um tempo lá Vocês vão ver que ela vai sair novinha em folha A quinta dica já é para quem aí ama aquela máscara Mas tipo, ela acabou, você não tá conseguindo achar Vamos renovar ela Basta você tirar o pincel da sua favorita E colocar na máscara, que não ama tanto Porque o que faz realmente diferença nos cílios é o pincel, né? E não o rime em si Ou seja, a tinta, né? Preta assim, da máscara Se é que vocês me entenderam A sexta dica já é para as meninas que gostam Uma sombra assim, bem pigmentada Você vai pegar a sombra aí que você quiser Uma água termal E o pincelzinho de cerdas sintéticas Você vai umedecer com essa água termal E vai passar assim na sombra Você vai ver que tipo, vai dar uma vida nela sem igual Aí eu tô passando, por exemplo, a sombra sem nada Somente a sombra pura E agora eu vou passar o pincel molhado sobre a sombra preta Para vocês verem que realmente, tipo, dá resultado Fiz pigmenta demais a sombra Vale muito a pena testar em casa, tá meninas? A sétima dica já é para você utilizar um produto aí de casa BBB Ou seja, o seu corretivo para poder pigmentar a sua sombra Que ela é clarinha Como essa daí da Vult, que eu amo É bem clarinha, bem apagadinha Então, para dar a realçada nela Passa o seu corretivo Depois você vem com ela por cima Dá assim, uma vida a sombra, tá? Seja ela de qual cor for A minha oitava dica é um super truque Para quem gosta de um olhinho assim preto Um esfumadinho assim base, sabe? Você vai usar uma head tag, você vai fazer a head tag Com o seu lápis aí favorito É importante que ele esteja bem cremosinho, sabe? Para poder facilitar a você criar a head tag E depois esfumar Então você vai pegar seu pincel depois de esfumar E vai mandar ver, ou seja Esfregar bem, sabe? Esfumar mesmo com paciência Para poder ficar bem esfumadinho, bem bonitinho Mas dá um resultado bem legal Tipo, tem uma praticidade Para quem viajou Os tipos que são a sombra marrom A sombra preta E tá só com o lápis Então o lápis dá para poder fazer sim E ser feito sem problemas A nona dica É você aí pegar o seu lápis branco Ou se não A sua base branca Para a sombra poder potencializar Aquela sombra que você gosta Ou você quer usar E tipo, ela é bem clarinha Como no caso essa daí Vocês podem ver do lado Ela tá uma rosinha bem clarinha Quando eu passei o lápis No caso do Jumbo E passei, você vê Parece que tipo É dois tons de marrom Totalmente diferente No entanto, não é A décima dica Para quem ama Sombra com brilho Ou seja, minha metálica Com chimezinho Você vai botar Em sua sombra comum Normal na sua pálpebra Em seguida você vai colocar O corretivo por cima Ou prime E vai passar a sombra Ou seja Um iluminador Bronze brilhoso Tá? Você não vai botar Nada colorido Tem que ser combinando Com a sombra Pra mesmo dar aquele brilho A mais na sombra Funciona, viu meninas? De verdade A décima dica Para quem gosta Do olho iluminado Aquele olho acordado Sabe? Acordou de manhã Tá caindo sono Tá com a olheira Pronto Passa o corretivo E dá uma iluminada aí Nesse olhar Você vai passar No arco da sobrancelha No cantinho dos olhos Você vai precisar De um lápis nude, né? E de uma sombra Também um iluminador Super fácil Praticidade Tipo Levanta, sabe? O astral Tipo Dar uma vida Realmente no visual Na make A décima segunda dica É pra você Dar uma definida Nas suas sobrancelhas Tipo Mostrar Acabei de fazer Ela Só que não Você vai precisar De um corretivo Ou no lápis nude Beijinho Você vai fazer O contorno Assim Da sua sobrancelha Depois vai vir Com o pincel De cerdas sintéticas Espalhando Esse produto Gente Dá uma vida Ceda Iluminada Na sobrancelha Fica aí a dica A décima terceira dica É quem gosta Assim Daquele olho Sabe Assim Suadinho Com lápis Preto E que acaba derretendo Escorrendo ao longo do dia Pronto Vamos resolver esse problema Com pó compacto Você vai passar ele abaixo Assim Do lápis Que você passou E tipo Adeus Gente Adeus Lápis Tá escorrendo Você vai ver Que vai se manter No cantinho Por muito tempo A décima quarta dica É para as meninas Que não dispensam Um delineado E amam praticidade Você vai pegar O cabo da colher E o seu delineador E o seu lápis Cremoso Bem macio E você vai encaixar Num canto assim Do seu olhinho O cabo da colher E vai delinear O seu olho Depois você só faz Puxar a pontinha Assim de necessidade Mas sério gente Super ajuda Sabe Resolve demais É uma mão na roda Pra mim A décima quinta dica É para quem não dispensa Um delineador Também Só que viajou Ou seja Esqueceu De levar o delineador Um lápis Então pega aí Sua máscara O seu rímel E um pincel aí Fininho Sabe Chanfradinho Que é joia E simplesmente Vai delinear o seu olho Isso mesmo Com a tinta aí Da sua máscara De seu rímel Fica joia Tá Funciona de verdade O delineado Ficou um pouquinho grosso Mas tudo bem Tá valendo Só queria me mostrar Para vocês Que funciona A décima sexta dica É para quem ama Delineador também Se é somente assim Diferente Sabe Colorido Pronto Pega o seu pincel Chanfradinho Fininho Molha ele E vai na sombra De preferência As metalizadas Sabe Com brilho Com chime Fica ótimo Meninas Então você pode assim Criar o seu delineador Assim O seu até lápis De olho Sabe Da cor que você quer E vai saber Que você utilizou Pincel e sombra Então se joga A décima sétima dica Para quem ama lápis Seja ele preto Marrom Beige Colorido Não importa De repente Ele tá ruim Tá duro Vamos lá Usa o secador Vela Ou se não Fósforo Para poder Amolecer o lápis Olha como é que Esses dois meu eitados Que é no caso Cada lado uma cor Ou rosa meu Tá vendo Ele tá meio ressecado Não tá macio E a cor não tá tão pigmentada Eu tô ali agora Aquecendo ele Com o secador E olha como é que Ele ficou pigmentado Nossa É demais Gente É uma diferença assim Gritante Que dá no lápis Tá Testa aí Que vocês vão ver Como que muda Se a textura E a pigmentação Do lápis O azul meu Tá igual Tanto que Vou aquecer ele Com o fósforo ali E olha só Como ele ficou pigmentado Depois Sério gente É vida Não esqueçam Anotem A décima oitava dica É pra quem ama Delinear Só fazer aquele esfumadinho No olho Mas não gosta De tá manchando lá E depois tem que usar Corretivo pra gente Ou até mesmo Revolver maquiagem Pronto Pega a fit A micropore Tira a cola dela Encaixa assim No cantinho do seu olho E manda ver No delineado No esfumado também Arrase amiga A décima nona dica É pra quem ama Um glitter Sabe um brilhozinho Aquele chime Pigmento nos olhos Ó Meu olho aí Tá com bastante brilho E embaixo também caiu Então pega a fit A micropore Enrola No seu dedo E sai assim Removendo o excesso Ou seja Todo glitter Que tá na sua pele Sério gente Sai tudo Testam aí meninas Que vocês vão ver A vigésima dica É para quem Sempre tá lá Com a máscara Com o lápis E de repente Borra Quem nunca Pronto Pega o contonete Molha na agulha Senão vai No seu saliva Mesmo se for passar Em você mesma Eu bem Não tenho nojo Então de boa Eu passo Tiro todo o excesso E fica tudo beleza Tô linda Tomara Não preciso remover Nada E tiro com maior facilidade Às vezes você só precisa Esperar secar um pouco Para não poder borrar tudo Tá A vigésima primeira dica É para quem aí Quer esfoliar os lábios De forma prática e rápida Ou seja Passe o hidratante Seu labial nos lábios E pega a sua escova de dente E sai esfoliando Os seus lábios Você vai ver Que as pelinhas Vão sair com facilidade Logo que você Remover Ou seja Com lenço Guardanapo Esse excesso De hidratante labial Dos lábios Você vai perceber Que seus lábios Estão macios E prontos Para poder Desfilar Por onde eles forem Inclusive com batom Assim Mate A vigésima segunda dica É para ter aquele Batomático Nos seus lábios Perfeito Claro que você já esfoliou ele Não está ressecado Nem nada Mas vamos passar Um hidratante labial De preferência O menos hidratante Assim possível Com muito brilho Vocês vão ver Gente Que vai dar resultado Se os seus lábios Estiverem um pouquinho secos O sabatomático Vai ficar lá Se manter por mais tempo Melhor Não vai craquelar Com facilidade E pior Não vai mostrar Aquelas pelinhas Se levantando Sabe A vigésima terceira dica É para quem quer criar Aquele batom nude Que nunca encontra Ou que ama E nunca acha ele No mercado Que esgotou Pronto Você vai pegar Um hidratante labial Com cor De preferência O mais próximo Do nude Que você goste E vai pegar Um lápis nude Ou beige Opa Passando assim Por cima Desse hidratante labial Que você passou Desse gloss Desse balm Vocês vão ver Que tipo Vai ficar um nude Lindo 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 E tipo Exclusivo Criado por você A vigésima quarta dica É para quem quer Ter aquele batom cintilante Mas ao mesmo tempo Mate Ou até não Né Porque está na moda Agora batom cintilante Não dá para sair Comprar na gente Tudo que lança Ainda mais nesse momento De crise Então pega aí o batom Que você gosta A cor que você quer Que você imagina ele Assim cintilante Pega uma sombra Cintilante Similar E coloque em cima Gente Vai dar um cintilância Um brilho Sem igual E se quiser deixá-lo mate Só aí depois Vim com um pó compacto Translusto por cima Tá meninas A vigésima quinta dica É tornar o seu batom Favorito mate Caso ele aí não seja Você vai passar Simplesmente um pó Por cima Translusto Tá dando leve batidinhas Até dar aquela Cobertura perfeita Matificada Nos seus lábios No batom A vigésima sexta dica É um batom mate Exclusivo Que você vai criar Só seu Você vai precisar De corretivo E sombra A sombra Que você assim Escolheu Pra ser a cor Do seu batom Tá Que vai fixar E não vai transferir De jeito nenhum Gente sério Passa o corretivo Vai parecer Que vai ficar Um negócio estranho Feio Mas vai dar certo Depois você vem Com a sombra Sobre o seu corretivo E coloca Depois faz o contorno Corretivo Se borrou A vigésima sétima dica É pra quem quer ter lábios Volumoso Tipo o da Kylie Jenner Sabe Que todo mundo aí Tá querendo Desejando aqueles lábios Que não é feito de maquiagem Que a gente sabe Mas rabafo o caso O que você vai precisar De um lápis De contorno marrom Mais um pincel De lábios Ou senão fininho Pra poder te ajudar No contorno labial E um batom nude De tua preferência Primeira coisa Você vai contornar Os seus lábios Com lápis De contorno marrom Que você separou Lembrando que você vai Arredondar Esse vezinho aqui Dos nossos lábios Superiores Em seguida Em seguida Você vai vir Com o seu batom nude Passando assim Sobre os seus lábios Se você quiser Deixar ele matitar Com o translúcio Se não Deixa assim Como eu deixei O si só Que já dá um resultado Olha o bocão A 28ª dica É batom vermelho Perfeito Quem não gosta Do batom vermelho Né gente Agora batom vermelho Tem que ser bem passado Senão não fica legal Não vai rolar Primeira coisa É ter os lábios Hidratados Tá hidratando ele Fazer aquela esfoliada Que eu já ensinei Pra vocês antes Com escova de dente E passar corretivo Em volta Gente Depois que você Passa seu batom vermelho É muito importante Você passar De forma realmente Detalhada Pra poder deixar ele Perfeito Nos seus lábios Tá A 29ª dica É pra quem ama Batom vermelho Ou batom escuro E vem e mexe Tá com o zento Mas lá de batom Quem nunca As vezes acontece comigo Então a dica Que eu dou É você pegar um lenço Papel higiênico Para poder colocar Entre os seus lábios Apertar assim Levemente Pronto Você vai tirar o excesso De dentro E não vai ter Esse problema De o batom ir pro dente Porque foi pro papel Senão você pode utilizar Também o seu dedo Pra remover o excesso Colocando assim No meio E encostando um lábio E no outro Pronto Problema resolvido A 30ª dica É para quem aí Acordou com o rosto inchado E quer que a make Dure mais tempo Você vai pegar gelo E vai passar Antes na sua pele Antes de produzir A maquiagem No caso Eu tô com o meu skin cooler Que eu amo Comprei já Há muito tempo Tem anos Já na Magazine Luiza Na época Nem sei se Fim de paz aqui Mas tipo É amor Dá uma vida Sabe Dá uma acordada Além de ajudar No inchaço Assim do rosto E a durabilidade Da maquiagem A 31ª dica É para quem Quer E para quem gosta De uma pele Hidratada E renovada Você vai utilizar Água termal Ou se não Água de coco Porque ela não tem Ingredientes Na composição Que vai ajudar A nutrir Assim a nossa pele Dá mais vida Mais vício No meu caso Eu tô utilizando Essa água vitaminada Da Marina Smith Que eu amo A 32ª dica É para quem gosta Para quem quer E ter uma pele bronzeada Nesse momento Quem gosta de tomar som Não é o meu caso Mas vale a pena Compartilhar com vocês A dica Você vai pegar A base sua Na cor certa Que você já usa Que você ama Que é o tom ideal Da tua pele E outra Três tons mais escuros Se não sobra Mesmo escura Para você Sabe Ir jogando Assim Preferência marrom Tá Você vai acrescentando De pouquinho em pouquinho E vai mexendo Até chegar no tom Que você vê Que vai ficar legal No seu rosto E aí você vai Passando no seu rosto E capricha Num contorno Iluminado E num blanche Assim rosinha Sabe Meio corado Para meio que dar uma vida Tá gente Você vai ficar com bronzeada Assim lindo Meninas A 33ª dica É para quem gosta De blanche Que as vezes Acaba deixando ele Tipo chinelada No rosto Sabe Bem marcado Vamos resolver Isso com pó Não se preocupe Pega um pózinho Compacto Com pincel Vai passando No blanche Ficou marcado Até você ver Até você ver Que ficou legal Com o outro lado Tá E aí ficou bem natural E pronto Vai sair Não precisa remover Tudo não A 34ª dica São demaquilantes caseiros Fáceis Que muita gente Entra em casa E é baratinho E funciona Tá gente É no caso O azeite Você pode pegar Qualquer um Extra virgem Super resolve Mara O óleo de coco O biói também É ótimo Óleo de nenê Também funciona E sabonete íntimo Porque ele tem O pH neutro Que não machuca a pele E hidrata muito Assim como Shampoo e sabonete De bebê Então vou utilizar Os três aí Pra vocês verem Realmente a eficácia Como que eles Realmente removem A maquiagem Inclusive de longa duração A prova d'água Somente os olhos Tá Tchau 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 A 35ª dica É pra quem Comprou Ou tem uma base Muito escura E não tem como trocar Não vai jogar fora Vamos resolver Você vai pegar Um protetor solar Um hidratante Que você já utiliza E vai misturar Até chegar no tom ideal Na tua pele Tá Vai adicionando Aos poucos Até você ver Que ficou um tom Assim Similar Ou igual Ao tom da tua pele Verdadeira A 36ª dica E última É você criar O seu pincel de contorno Que eu sei Que muitas meninas Não tem E tipo Ele faz toda a diferença Na make Né gente Porque passar um de blanche De pó Não fica tão legal Então ele tem que ser Um pouquinho mais fininho Mais estreito Pois bem Você vai pegar o seu pincel De blanche Ou até de pó Depende do tamanho dele E grampos de cabelo Você vai encaixar Dois grampos Lembrando que um Assim ao lado do outro Em sentidos contrários Deixando ele Deixando ele bem apertadinho Bem firmezinho Tá Cuidado com os grampos Não machucar você Quando você for Assim fazer o contorno Do seu rosto Mas assim Super funciona Às vezes Quando viajo E tipo Esqueço o pincel de contorno Isso é o que tem me ajudado Sabe Na improvisação Porque eu não vivo Sem contorno Com esse rotinho redondo Então é isso meninas Espero muito 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 Que vocês tenham gostado Assim do vídeo Sabe Tentei assim Realmente compartilhar Todas as dicas Com vocês Que eu já conhecia Que eu conhecia Há pouco tempo Eu juntei todas Compartilhei aqui Eu espero De verdade Ter acrescentado Um pouquinho Na sua vida E belezística Tá bom Se você gostou Não deixe de dar O seu joinha De compartilhar Com as amigas Se inscrever no canal Para não perder Mais nenhuma dica Daqui do nosso Cantinho virtual Beijo gigante Muito obrigada Por ter assistido Deus abençoe Todas vocês Tchau